O acidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, nesse trecho da BR-230, sentido Baier, João Pessoa, em Marés, bem em frente ao comando do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, o condutor desse veículo aqui, ó, vinha na BR, quando infelizmente acabou colidindo com esse jumento. Mostra aqui, Erivelto, está aqui o jumento morto aqui, ó, jumento morto com impacto, agora o impacto foi tão forte que a gente pode mostrar aí, ó, os destroços na pista, né, um verdadeiro, uma cena, uma cena de terror, muito sangue aqui do jumento, né, mesmo assim, ó, o tráfico aqui, 3 horas da madrugada, grande, pessoal da Polícia Rodoviária Federal e por pouco uma verdadeira tragédia não acaba de acontecer aqui na BR-230. Vamos aqui, Erivelto, está aqui o motorista da estrada, está aqui, e também um passageiro que vinha, que inclusive estava com o braço machucado. O senhor vinha não, senhor João? Vinha do Itéu Santiago, ia para Serasa. Ia para Serasa. Trabalhador, senhor João, de quê? Eu trabalho no ramo de verdura. Ô, senhor João, me diga uma coisa, o senhor vinha trabalhar e por pouco não morreu, seu colega também não morreu, por causa de um animal solto na pista? Tinha dois, tinha, no momento que a gente ia se aproximando, tinha um em pé e tinha outro já morto, deitado no chão. Quando eu se aproximei e que eu tentei desviar de um, aí passei por cima do outro, aí rodou e veio essa colisão aí. Quer dizer, que susto grande. Um susto, super susto. O senhor trabalha também na Serasa? É. Trabalha com o senhor João aí? Não, eu trabalho com outros carona, mas eu vim pegar um carona, mas ele aí. Que susto, hein? Pegou uma carona e machucou o braço, né? Pancada, não foi? Pancada no braço, no peito. Tá doendo aí o peito. Que pancada? É o dia a dia, né? Trabalhador, sai de casa pra trabalhar de uma hora pra outra, quase perto da vida, não é, senhor Zé? Não é, o quê? Que tristeza. É, o jeito. Sô, Severino, o senhor é o motorista do táxi que tá lá na frente? Positivo, do táxi, é. Como foi, sô, Severino? O que aconteceu na verdade? O jumentinho, um carro bateu no jumentinho, ele tava na pista, no chão, e outro jumentinho tava na pista. Aí eu diminuí pra não bater no que tava na pista, aí o outro carro aí, bateu em mim. O seu carro vinha àquele pessoal? Vinha do aeroporto com o pessoal. Que susto, né, senhor Zé? É, com certeza. Com pouco vocês não morreram. Com certeza. Inclusive, mostra aqui, a cabeça dele aqui, ó, um corte aqui, ó, profundo, na cabeça saindo sangue. Ô, homem. Mas é assim mesmo, né? Pronto, aí o rapaz tá pedindo o documento de carro pra... Quantos anos o senhor tem, senhor Zé? 62. 62. Você se envolveu em algum acidente assim? Não, senhor, foi o primeiro. Apesar do sujo aí, o corte, a escoriação, mas o senhor tá bem? Tô bem, Gatado, tô bem. Duas criancinhas, inclusive, também vinham nesse... Em um desses veículos que colidiu aí com o jumento, né? A gente pode mostrar aqui. A gente pode perceber aqui, as pessoas aqui sendo socorrido, foi mesmo em frente ao corpo de bombeiros. O acidente aconteceu mesmo aqui em frente ao corpo de bombeiros de Marés e nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade esse acidente que acontece agora na madrugada, por volta das 3h40 da madrugada, aqui na BR-230. Deu pra avaliar já aí, Delivaldo? Não, só a garotinha que está um pouco com ânsia de vômito, sentindo dor na cabeça e vai ser levado pro hospital de emergência de trauma pra fazer uma avaliação mais apurada. Quantos anos tem a garotinha? Cerca de 8, 9 anos. Não confirmamos ainda não, mas cerca de 8, 9 anos. Isso, positivo, mas a princípio ela está bem. Vamos levar só pra desencarro de consciência. Tem mais vítimas? Não, não. Tem só o pessoal que... Foi mais um susto. Só o cidadão da picape que nós estamos procurando e não estamos achando ele mais. Não sei a situação. Agora a ação rápida do corpo de bombeiros porque foi em frente aqui, né? Com certeza, certamente. Foi aqui em frente e deu pra ser muito rápido, muito rápido.